E olha, quem vai viajar no Carnaval para áreas de Mata e Ribeirinha também e não se vacinou contra a febre amarela, deve procurar um posto de saúde sem falta até o fim de hoje, até o fim dessa terça-feira, senão não vai ter efeito. Guilherme Léo ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, é isso mesmo, viu? A vacina que protege contra a febre amarela já faz parte do calendário de vacinação dos postos de saúde. Só que ela deve ser tomada até hoje pra quem pretende viajar no feriadão de Carnaval, viu, Casa Grande? É porque essa vacina tem um período de 10 dias pra que ela imunize por completo a pessoa que tá pensando em viajar, no caso, quem tiver tomado essa vacina, viu? A febre amarela é uma doença que tá preocupando todo o estado de São Paulo. Já foram registrados, só neste ano, 36 casos da doença em todo o estado de São Paulo e nove pessoas já morreram. É por isso que é tão importante que as pessoas procurem, até o final desta terça-feira, uma OBS pra que possa aí se vacinar, Marcelo. Agora, se por acaso, Casa Grande, a pessoa não vai conseguir aí procurar, não vai conseguir chegar até uma OBS hoje, A recomendação da Secretaria de Saúde é pra que a pessoa use bastante repelente, use também roupas com mangas compridas e também roupas claras, pra que afaste, né, o mosquito que transmite a febre amarela. Só pra frisar aqui pra vocês, em 2018, foram 502 casos da doença, com 175 mortes confirmadas. Em 2017, foram 74 casos da doença e 38 mortes. A preocupação das autoridades é que a doença, o número de pessoas infectadas, cresça bastante em 2019, por causa do período de chuvas, né. É por isso que vale o alerta. Quem estiver pensando em viajar pra essas áreas, ali pra beira do rio, praia, rancho, é importante que se vacine ainda hoje. Em Araçatuba, Prudente e Rio Preto, as OBSs funcionam até às 5 horas da tarde, Casa Grande. É isso aí, Guilherme. E quem está com planejamento de viagem internacional também tem alguns países que exigem a carteirinha de vacinação internacional. Ou seja, você não entra no país se não tiver o certificado, por isso é importante correr até então às 5 horas da tarde de hoje. Obrigado pelas informações. Guilherme Melial de Araçatuba aqui com a gente.